Ei família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, olha que fofinho bonitinho e você também pode ter ele em casa. Ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui embaixo, valeu! E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Cauê e bem vindos a mais um vídeo de Roblox no canal. E eu estou aqui com o Manu Jabuti que está com o cabelo. Oi pessoal! Ô Jabuti, me explica o que é esse cabelo aqui cara. Mano, então, não tem explicação, tá ligado? Esse cabelo é arco-íris cara, é tudo de uma cor só, é tudo de várias cores na verdade. E também estamos aqui com o cara mais maloqueiro do mundo. Sozones, olha a roupa que sexy. A Pucaya é o Caldeirão, e aí galera? E aí Sozones, beleza? E esse óculos boladão aí? Curtiu, mano, ele é um raibã falsificado que eu comprei ali na esquina da minha rua. Ah, tá! Galera, hoje a gente vai fazer o nosso querido desfile e o tema será super-herói. Caraca, vai ser um tema bom. Caraca, eu já estou até com a capa do super-herói. Eu vou perder, eu sei que vou perder porque eu não tenho VIP, tá ligado? Cara, é verdade, só o Jabuti tem VIP, velho. Só o Jabuti tem VIP. Não tenho não, mano. Tem cheetos, Jabuti tem cheetos. Olha, galera, a gente está jogando um novo mapa. O que acontece? Agora está na versão de verão, então está totalmente diferente o mapa. E lembrando, pessoal, que se vocês gostam de Roblox, já vai me trair naquele tapão. Eu não gostei porque é muito importante. Enquanto isso, eu vou fazendo uma roupa aqui. Como eu vou fazer um super-herói, cara? Olha aí, galera. Mano, eu estou totalmente perdido aqui. Como eu vou fazer um super-herói? Essa é a verdade, né? Eu realmente não sei o que eu vou fazer aqui, sinceramente. Ou... Não, espera aí, eu tive uma ideia. Eu não consigo pensar, eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar num super-herói, cara. Eu estou tentando pensar aqui, mas não consigo. Eu vou ter que criar um super-herói, galera. Vai ter que ser o Power Ranger sem ser o Power Ranger. Terminei, rapaziada. Agora ficou bom, velho. Deixa eu ver. Mano, a moral. Eu vou ter que aloprar, galera. É isso. Eu vou criar. Eu vou ter que criar o meu aqui. Vai lá, vem. Vai lá, vem. Eu vou criar o meu, família. Nossa, está muito feio, cara. Sério. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Vai, confia. Deixa eu... Espera aí. Eu vou ficar... Nossa, vai ser tudo. Aqui. Pronto. Lá, vem. Que que é isso, Brasil? Vou fazer ainda fortinho. Para dar aquela moralzinha, né, velho? Caraca, olha. Eu estou muito feliz, cara. Por quê? Eu estou muito feliz porque eu estou muito aloprado. Eu estou vendo o Salsane ali, mas não vou olhar muito, não. Nossa, Salsane, você não me viu ainda. Você não sabe o que é o Cauê. Nossa, velho. Não, não, espera. Isso está muito feio. Não dá. Não queria falar nada, não. O meu está muito bom, velho. Com todo respeito. Com todo respeito. Sem respeito nenhum. Eu estou muito bom. Caraca, olha. Agora vem uns negócios diferentes aqui, ó. Ai, caraca. Que... Nossa, eu não quero isso. Ai. Não, eu tirei a roupa. Eu estou pelado. Não. Espera. Nossa. Espera, eu tenho que voltar lá. Galera, corre, corre. Eu tirei a roupa. Estou pelado. Estou pelado. Corre. Pronto. Fala calma. Pronto. Botei a roupa de volta. Não, olha. Eu não quero ver os Sozones. Não quero estragar. Não quero isso aí. Nossa, eu vou colocar de barba, velho. Para ficar mais... Eu de barba. Nossa. Eu estou alopinado, velho. Não, eu vou botar eu de barba. Eu estou alopinado, velho. Olha, eu tipo alienígena. Não, não. Não, eu vou colocar eu... Ah, eu pronto. É aqui, ó. Alienígena. Ai, meu Deus do céu. Mano, na moral, velho. Vocês têm que ver o meu, cara. Enquanto vocês não veem o meu, mano. Ai, meu... Já era. Eu estou só esperando aqui, porque eu... Ah, eu curti, hein, galera. Eu estou ficando legal, hein. Caraca, eu estou baiano, mas não estou ao mesmo tempo, cara. Nossa, tem que comprar, não. Baiano é sinônimo de super-herói, né, mano? Então. É, não. Você vai ver que eu vou ficar super... Mano, mas assim que é bom, cara. Assim que é bom. Deixa eu ver. Pronto, eu acho que eu estou perfeito, galera. O que vocês acham? De 1 a 10, o carro aí está bonito? Meu Deus do céu, que vergonha. Pronto, vamos ver como é que vai ser essa votação. Lembrando aqui... Espera aí, está sem barulho? Então, agora é o barulho. Ah, pronto. Então está o cara sem rosto ali, quase sempre, né? É para variar um pouquinho. Vamos ver, agora está com barulho. Vamos lá. Já vimos, baby. Caraca! Ô, Jabuti, o que é isso? Mano, eu não sei, mano. Eu sei que isso era, bicho. Olha o Jabuti, cara. Eu achei que ficou legal o Jabuti assim. Eu só não entendi qual é o super-herói que é, mas tudo bem. Então, é o super... É o super-ninguém, mano. Que que é isso? Ah, não. Ah, ela falou que vai proteger toda a galáxia. Ah, não curti, não. Também não, mano. No, you're not. Ali. Para que está muito alto. Pronto. Mano, muito bom, cara. Muito bom. Vamos lá. Vamos ver. Agora foi a... Ah, meu Deus. Ah, ficou... Ah, não, velho. A galera não fez... A galera não fez super-herói, galera. Eu não vou dar, não. Eu vou dar um, vai. Porque a Mania, ela pelo menos tentou. Mas, assim, ela não fez super-herói. Tem que ser super-herói. Super-herói, mano. Tudo bem que o Cauê também não fez, né? Mas, pelo menos, eu cheguei mais perto de ser um super-herói, eu acredito. Ah, isso ficou legalzinho. É. Parece um mago. É. Eu vou dar uma nota que eu acho razoável, vai. Ficou legal, ficou legal. Não, vocês vão ver o meu. Vou até escolher aqui a dancinha. Pronto, eu vou até escolher a dancinha que o meu já tem que estar preparado. Como é que vai ser, né? Ó. Pós-VFGT. Ah, mas que... É a super... É a super-gaivota? É, uma mulher-pássaro. Alguém foi queimado aí, então. Eu vou colocar uns... É, não, eu vou colocar dois. Eu não achei tão legalzinho. Eu só gostei da asa. O Cauê tá começando a ficar muito crítico. Que isso? Eu tô ficando aí da moda. Vai, Guest. Vai, Guest. Ah. Quê? Gente, gente, vamos seguir o tema. O que seria isso, né? Essa é a verdade, né? Vamos seguir o tema. Ah, eu nem votei. Ah, votei um só. Coitado. Quando eu lembrei, eu apertei o... Nossa. Opa, opa. Lá vai. Caraca, ficou legal, velho. Só o Zanis, você fez legal. Aí, na moral. Só a moral, velho, mereceu, mano. É o Allen, né, mano? Ah, eu sou o super alienígena japonês alado. Oi, deu certinho. Agora, Cauê, você vai perder pro baixo memória agora, ó. Não, não é eu, não. Opa, não, não. Tá, ficou mais ou menos. Ah, ficou legal. Ficou legal. Assim, eu só não entendi, tipo assim, é o super herói que tem camiseta de marca, né? Eu pensei na mesma coisa, ele joga basquete. Ele joga basquete, é o nosso super herói que joga basquete. Olha aí, bicho, brincadeira, meu. Vamos para o próximo aqui. Beleita, meu. Calma aí, vai ser bem boné. Ele é a super melancia. Aí, na moral, não. Não, não, não. Não, não, não. Mereceu, mereceu. Não, olha os bíceps, velho. Mano, aqui é isso. Mano, na verdade, pera aí, vocês não entenderam. Tem um rabo. Mano, vou explicar, galera. Eu sou um super melancia, velho. Ele protege você contra a fome. Aí, olha. Nice. Não, na moral, Cauê. Genial, genial. Genial. Foi, ficou legalzinho também, mano. Esse aí não, não. Tipo assim, o tema não ficou o que ele queria, mas ele ficou bonito, assim. Ele não conseguiu fazer o tema, mas ele ficou legal. É. Tá, pessoal, agora eu acho que vai ser o momento de decisão. E vamos voltar do Baixa Memória. Vamos voltar, volta, volta, volta. Baixa Memória, Baixa Memória, Baixa Memória, Baixa Memória, Baixa Memória, Baixa Memória. Vai, 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 vai. Baixa Memória, Baixa Memória, Baixa Memória. Nós três. Nós três, mano. Uhul. Gostei, gostei, gostei. Vamos dar uma risada maléfica aqui, cadê? Ah, não, não, não. Caraca, eu fiquei com 23 pontos, galera. Então vamos para a próxima partida. Muito bom. Começamos, galera, nossa querida partida. E o tema é debaixo, na verdade, debaixo, não, não, é debaixo, debaixo do mar. É isso aí. Tá difícil de falar, mas consegui. Embaixo do mar, na verdade. O que que tem debaixo do mar? O que que é? Oh, tem um negocinho diferente aqui, mano. Então, como é que eu vou fazer isso? Mano. Parece que é pequena sereia. Na verdade, eu descobri já. Pronto, já achei a calça. Agora só falta a camiseta. Tem que ser uma camiseta que lembre mar. Caraca, velho. Ué, é muito difícil. Sério, criar uns negócios tem que ser muito bom. Ah, que legal. Eu não sou VIP e não vou poder pegar o que eu queria pegar. Ah, eu também não. Ah, mano. Deixa eu ver aqui. Isso é triste, né, mano? Ainda bem que eu sou... É um palhaço. Galera, eu vou fazer uma coisa diferenciada agora. Deixa eu ver aqui. Aqui, combi. Não, não. Deixa eu ver se essa combina melhor. Não. Acho que essa combina melhor. Deixa eu pegar aqui, ó. Mano. Aí, eu tô fazendo um boneco da hora. Tem, 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 mano. Tem. Pronto. Cara, eu não consigo clicar em mais nada. Não vai. Não vai? Eu escolhi as roupas e não vai. Não vai. Eu não consigo mais vestir meu personagem. O meu tá muito praiano, velho. Cê é louco. Cara, é sério. Se eu não ganhar, eu não sei o que vai acontecer, mano. Acho que vai ter uma fusão, tá ligado, velho? Vai explodir todos os universos. Eu tô tendendo a fazer um estilo um pouco diferenciado, galera. Não, não, não. Mano, não vai, mano. Deixa eu ver. Tem que ser uma, tipo, parecendo que eu tô nadando, né? Caraca, qual que seria a cara de eu nadando? Essa é a verdade. Não tem uma cara. Gente ferrou pra mim. Eu vou perder. Ah, eu vou ficar com essa cara. Eu curti essa cara. Tá, beleza. Deixa eu pegar um óculos de praia, né? Pra dar aquela... Droga, mano. Não. Eu queria dedicar aí a todo mundo que tá assistindo, viu? O meu mais sincero pedido de desculpas, mas eu... Não consigo, gente. Não consigo. Não consigo. Pronto, gostei desse. Não consigo, né? Não consegue. Não consegue. Deixa eu ver aqui. Pera aí que eu tô tentando escolher um óculos. É difícil escolher um óculos, aparentemente. Ah, isso ficou legalzinho. Não, não. Eu prefiro aquele ali. Deixa eu dar. Vamos tentar pegar esse óculos, família. Eu vou tentar pegar um óculos mais legal. Esse pra mim ficou mais legal. Caraca, velho. Só tá saindo coisa estranha aqui. Tá, o que que é mar? O que que a gente poderia usar pra mar? Ah, isso dá. Ah, o rabo da sorte, galera. O rabo da sorte, então eu vou usar o rabo. Meu Deus, velho. O que que aconteceu? Eu tô aqui bem louco. Se eu não ganhar, eu não sei, velho. Olha aqui, eu já meti. Eu tô bem louco aqui. Cadê? Deixa eu ver. Aqui em cima. Cadê? Olha aqui em cima. Eu tô girando mais que o pião na casa própria. Meu Deus, cara. Como é que você subiu aí? Cadê? 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 Que eu tô tonto. Cadê você? Não vale, mano. Você é VIP. Aí, pronto, galera. Vamos ver agora. O que que é? O que que aconteceu aí? Você vai ver, velho. Você vai ver, você vai ver. Vamos ver, vamos ver. Como é que vai ser agora? Quem será que vai ganhar o desfile? Vamos lá. Diamante. O diamante... Nossa. Ah, ela fez da hora. Ela fez tipo um monstro do mar. Curti. É. Eu curti, eu curti. É, eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia. Gostei. Ficou boa. Mania sobre pensar e foi inteligente. Eu não vou mentir, não. Curti, curti. Vamos ver agora. Vamos ver. O monstro melancia das profundezas. Nossa. Ó. Ah, ficou da hora, mano. Ficou legal, ficou legal também. Não, vou... É. É, debaixo do mar. É, ficou legal, ficou legal. Ficou legal. Eu tava tentando pensar. Eu podia ter feito isso também, né? Mas não tinha biquíni pra mim. Na verdade, biquíni... Não, biquíni não. Suga pra mim, Cauê. Vamos ver agora quem é que vai ser. Ah, ficou legal também. Assim, eles eram parecidos, né? É, ficou bem parecido com o outro, é. Deixa eu dar uma... Vou dar uma nota... Não, não vou deixar a mesma nota. Vamos lá, ficou parecido. Tô triste. Eu ia dar uma nota menos porque a menina copiou a outra, mas tudo bem. Aham. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, quem será que vai ganhar o nosso querido desfile? O que é isso, Jabuti? Eu falei, velho. John Cena! Caraca! Caraca, ficou... Eu não consigo. Ela foi embora rindo, mano. Eu só consegui vestir isso, velho. Nossa, velho. Ficou legal, Suzanes. Ficou normal. Mano, ficou simples. E aí, gatinha. E aí, gatinha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Nossa, velho. Tô lembrando do Jabuti. Do Jabuti ficou muito engraçado. Vamos ver agora do Cauê, hein. Agora é Cauê, Cauê. Ah, não. Que isso? Mas que isso? Não. Esse aí não tem nada a ver. Vou dar nem dar nota, maninha. Vou dar um porque ela tentou fazer. Mas, mano, não tem nada a ver com o tema. Debaixo do mar, que que ela tá... Por que ela tá com o debaixo do mar? Não tem nada a ver. Tá, vamos ver agora. Tomara que seja o Cauê. Vou fazer já até a cena que eu vou entrar. Pronto, Cauê. Vai, Cauê. Não, meu Deus, velho. Ganhou, velho. Se não ganhar, eu não sei, mano. Mano, ó o papagaio no oclinho, mano. Ele vai ganhar, cara. Ele vai ganhar. Ele tá chorando, cara. O cara vai embora com a dancinha, parceiro. Olha o meu rabo. Ele é colorido, Brasil. O meu rabo é colorido. Se o Cauê não ganhar, velho. Se o Cauê não ganhar, eu não sei, mano. Ó, o Maninho fez a... Ah, o Maninho tá fazendo a mesma roupa. Olha isso, velho. Maninho fez... Sensacional, sensacional. Sensacional, gostou do... Eu gostei muito. Eu tentei misturar um pouco de bicho do mar com, assim... Tentei fazer um mesclado, né? Você viu que ficou bem bonitinho. Cara, tu tinha um papagaio. Você ganhou só nessa parte, você já ganhou, mano. Ó, ué... Ih, pá. Não, não tem nada a ver, mano. A galera não tá fazendo nada a ver. Ai, vamos ver se agora o Cauê vai ganhar. Sim ou não, galera. Será que nós vamos conseguir ganhar... Ganharmos, na verdade. Porque tem eu e Sozones e o Jabuti pra tentar ganhar. Tá, vamos lá. Agora, é agora, é agora, é agora. Ah, não. É o Pedro ainda, velho. O Pedro tá pelado. Não, não. Eu não quero. Não, Pedro. Não fica pelado. Ai, meu Deus. Não. Eu não vou voltar. Eu não posso nem olhar. Eu não tô olhando pra tela, galera. Eu não tô olhando. Ele tá pelado. Não posso olhar pra tela. Não. Não vou voltar. Não vou voltar, hein. Maninho, muito obrigado por ser aqui. Ele tá pelado de tênis, mano. Ai, é um sonho, né, velho. Vamos ver. É agora. É agora, galera. Vamos lá, vamos lá. Quem será que vai ganhar? Baixa a memória. E... Ah, eu fiquei em segundo. O Sozones, cara. O Sozones ganhou, velho. Pô, obrigado. Muito obrigado a você. Você já faltou pra tela, mano. Ai, caraca, mano. Eu não sei. Faltou muito pouco pra eu e o Jabuti também ganhar. Ó, o Jabuti faltou... Nossa, faltou três pontos pra mim. Mano, na moral, foi a melhor partida 100%. Galera, foi muito bem divertido. Espero que vocês tenham curtido aí em casa. Se você curtiu, não se esqueça do gostei. Conheça o canal da galera que participou. Do Sozones, do Jabuti, que são canais. Vocês vão curtir pra caramba. Então, se inscreve lá no canal dos Maninhos, que é muito legal. E é isso. Vejo vocês. Até amanhã. Um grande abraço do Cauê. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, galera. Olha o Pedrinho aqui. Olha que da hora. Tchau, Pedro.